Olá pessoal, sejam bem-vindos. Se você quiser assistir a mais vídeos e ser o primeiro a saber sobre novos eventos, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificação para ser informado instantaneamente sobre cada vídeo. Depois que Irayacup vem do lado do mestre, ele observa Orun e Ali enquanto eles estão no jardim. Depois de pensar um pouco, ela decide continuar seu casamento com Orun por Ali. Sabendo que não aceitaria se contasse Orun, ele vai até ela sem dizer nada e abraça. Eles ficam enrolados por muito tempo e o gelo entre eles derrete. Irayacup volta para Ali e nós fizemos as pazes, Ali, os adultos podem se ofender assim de vez em quando. Dizendo que conversamos com seu tio e resolvemos o problema entre nós, ele pega a mão dela e diz vamos entrar. Orun, impressionado com o abraço de Irayacup, sorri quando eles entram. Depois, Irayacup percebe que ali está suando e diz vamos nos trocar. Ali diz que você nunca mais irá com ele. Ira, não, eu não irei, não vamos falar sobre isso de novo. Já que esta edição está encerrada, diz ele, vamos pintar as pedras que recolhemos do mar. Depois, Orun entra e diz para Ira, vamos conversar um pouco. Orun diz porque você fez tal coisa. Ira também diz que quando eu disse que fizemos as pazes para Ali, você entendeu, você não aprovou. Orun diz o que vamos fazer agora. Ira diz que vamos fingir ser um casal feliz para Ali. Orun ri e diz vamos brincar de casinha. Ira diz que sim, é uma espécie de jogo e temos que nos unir para ela ser feliz. Orun diz ok enquanto Ira está falando. Quando Ira ouve você dizer tudo bem, ela pergunta se você disse tudo bem. Orun diz que sim, como se nunca tivéssemos nos machucado. Ira o ouve com atenção. Então Orun diz como agir como um casal apaixonado para fazê-lo acreditar. Ira também não pode responder, e eu não sei. Ele diz que farei qualquer coisa para fazê-lo acreditar. Orun diz que tenho uma ideia, mas precisamos fazer algumas mudanças. E eles usam mais roupas esportivas neles. Então eles se encontram na frente do quarto de Ali. Quando Orun vê Ira, ele diz que combina muito com ele. Depois que Ira contou para você também, eles entraram no quarto de Ali. Ali diz porque você se veste assim quando os vê assim. Ira diz que nos vestimos assim para o que vamos fazer em breve. Então eles saem para o jardim da mansão. Dizem a Orun ali que você não vai esperar que alguém te ensine a andar de bicicleta, como eu, e o colocam em sua bicicleta de infância e começam a passear pelo jardim da mansão. Enquanto Orun ali está andando de bicicleta, ele diz a ele como andar. Ira, falando em palavras, você deve sempre olhar para frente e ver Ali. Orun diz que é óbvio que você não sabe andar de bicicleta. Orun e Ira são docemente teimosos um com o outro e vão de bicicleta até Ali. Ira diz a Ali, acredita em seus olhos. Não se deixe enganar por seus sentimentos. Orun diz que é possível que seus sentimentos estejam errados, mas às vezes eles o enganam quando você os vê. Eles contam a Ali o que querem dizer um ao outro sob o pretexto de continuar a andar de bicicleta. Depois, Ali desce da moto e diz que você também ia ensiná-lo. Ira me ensina depois e diz que hoje é o seu dia. Ali diz que você prometeu, não vai ensiná-lo. Vou ensinar a Orun, mas esta bicicleta diz que é um pouco pequena. Quando Ali está chateado, Ira se aproxima dele e pergunta a Orun, dizendo que esta bicicleta é pequena, mas posso tentar com a bicicleta de sua tia. Orun tira a bicicleta de no sá do armazém. Orun o agarra e Ira começa a dirigir. Orun diz que você não precisa de mim, já que deu conselhos a Ali. Ira diz que eu ensinaria se fosse você. Orun também me ensina. Eles dizem que precisam de um pouco de paciência e começam a passear pela piscina. Orun e Ira ainda andam de bicicleta. Orun diz que você está indo melhor do que eu esperava. Ira diz a ele, estou tentando, você. Orun para e diz que estou tentando também, não vê? Quando Ira vê Orun olhando fixamente, ela diz que eu não deveria parecer que você vai bater nela. Orun olha para ele com os olhos cheios de amor e pergunta se ele está bem assim e vai andando de bicicleta. Mas nesse momento, quando Ira perde o equilíbrio, Orun agarra e eles se olham e se abraçam de forma romântica. Ira enquanto se divertiam muito, a Fife, Eda e Priam voltaram das compras. Priam e Ada estão felizes com a partida de Ira. Ao chegarem à porta da mansão, veem que Orun está ensinando Ira a andar de bicicleta. Eles ficam lá e os observam, e ficam muito zangados. Priam diz que Orun o mandou para a Fife. Depois, todos entram no jardim da mansão. No Sá vai até ali e diz que você está de bom humorístico a Fife. Por outro lado, olha para eles com raiva e entra na mansão por lá. Ira diz que vamos continuar mais tarde e para de pedalar. Então eles trocam de roupa. Ira prepara algo para ali comer. Ira e ali correm enquanto comem. Eles estão se divertindo muito um com o outro. Depois que Ira sai do quarto de ali, ela vê a Fife na sua frente. A Fife, você acabará deixando esta mansão. Ele diz faça o que eu digo e saia desta mansão. Nessa hora, Orun os ouve e vem para a Fife e Ira. Orun pega a mão de Ira e não diz nada. Y não diz. Ao ver isso, a Fife fica furiosa com Orun. Eda e Priam também estão lá e veem essa situação. Orun continua enlouquecendo a Fife com seus movimentos sem dizer nada. A Fife diz que sei o que você está tentando fazer com ele e acaba com esse teatro imediatamente. Orun olha para Ira com olhos cheios de amor, dizendo que costumávamos resolver os problemas entre nós. Após os olhares de Orun e Ira se encontrarem, Ira olha para a Fife e diz que não há mais problema entre nós. A Fife vai enlouquecer lá. Eda, por outro lado, os observa com muito ciúme. Enquanto observa, ele quer matar Ira. Ele ficou muito zangado porque Orun o tocou. Mas se Orun tocarem Ira, a Fife e a Ed morrerão de raiva. Ao fazer isso, Orun e Ira passam a imagem de que somos uma família feliz. De agora em diante, Orun e Ira serão felizes. Aconteça o que acontecer. Deixe as cobras da mansão pensarem no resto. A Fife não pode se dar ao luxo de prejudicar Ira. Orun agora protegerá a melhor Ira. Eda e Priam, por outro lado, iniciam novos preparativos para colocar seus novos planos em ação. Para mais vídeos, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificação, curtir e comentar o vídeo. Até mais!